Nós sempre devemos esperar o melhor, mas também devemos estar preparados para quando o pior acontecer. Imagine um cenário de um abalo mundial, de uma grande crise, de uma terceira mundial, que de repente a gente fique sem energia, sem água e sem internet. De que forma a gente poderia minimizar esses problemas? Eu já estou trabalhando também para isso. Não é com alarmismo, mas é com cautela que a gente vai cuidando do nosso futuro e o futuro de nossa família. Então se faltar energia, nosso sistema com energia solar off grid, com placas armazenando em baterias, já está pronto. Se faltar água, a gente está trabalhando aqui na furação de um poço, que garanta um mínimo para a sobrevivência. E se faltar internet local, através dos seus cabeamentos, das empresas nacionais, a gente está trabalhando aí também com a internet via satélite, que também não é 100% de garantia que vão deixar a gente acessar, mas é mais garantido do que as empresas locais. Então nesse sentido aqui, a gente reuniu um pequeno kit que nos garante energia e internet, sem limites aí em qualquer lugar. Vamos aí conhecer a famosa Starlink. E temos aqui uma estação de energia solar portátil. Você pode conectar uma pequena placa solar como aquela placa de 150 watts e pode manter aí conectada ao mundo, tanto carregando seu celular, quanto mantendo a própria estação de energia solar portátil durante o dia usando a placa para carregar e com seu banco de baterias utilizando aí por muitas horas. Vamos até dar uma verificada no consumo dessa antena e ver quanto tempo uma estação dessa fazia os cálculos, quanto tempo mantém sem a energia do sol depois de carregada. Vamos lá? Vejam pessoal, esse kitzinho aqui, composto de uma estação de energia solar portátil, uma antena Starlink, uma plaquinha de 150 watts, já lhe garanta aí numa época de abalo mundial que você não fique sem comunicação ou sem energia. Lógico, para manter a residência, a gente está aqui preparando nosso sistema off-grid com mais placas grandes aí de 550 watts e também trabalhando aí para ter água, um pedacinho de uma terrinha aqui para fazer uma criação de peixe e a plantação de algumas frutíferas, mas a gente precisa se comunicar e nesse sentido aí ter uma internet disponível é sempre legal. E uma estação onde você pode ter internet móvel em qualquer lugar com a estação que também você pode carregar é muito bacana. Eu não vou fazer vídeo de instalação de antena, até porque é muito fácil. Você só precisa pegar essa antena aqui, conectar nesse roteador através de um cabo de dados, pegar uma tomada, ligar no roteador e ligar numa estação ou na tomada aí da concessionária. Pelo aplicativo, ela faz a verredura aí no céu, se conecta com os satélites e rapidamente ela começa a lhe fornecer a internet. Você coloca um... Renomei aí sua rede Wi-Fi, digita sua senha, coloca sua senha aí para proteger a rede e ela já vai estar lhe liberando a internet independente do que esteja acontecendo pelo mundo. A placa ali para a gente ligar na estação de energia solar portátil. Eu renomei aqui a rede e já coloquei aqui, Starlink Tassizio, está conectada. Vamos fazer aqui uma medição no speednet.test speedtest.net Troquei até o nome da internet. Tinha já feito aqui uma medição. Deixa eu voltar aqui para a gente fazer uma medição aqui. Na sombra, perto da estação, vamos também medir a internet e ver o consumo aí da antena. Antena variando aí entre 30 e poucos watts chegando aí até 60. Vou testar aqui velocidade da Starlink. Não pelo aplicativo da Starlink, mas pelo speedtest que a gente usa aí. Já dá uma boa conexão aqui. Já deu até mais. Já chegou algumas medições aí próximo aos 200 MB. Agora deu mais fraquinho. Mas mesmo assim, veja que forçando aí, chega a 70 watts, 60. A gente já tem um consumo aí. Vamos ver. Pronto. Nesse momento, 130 MB de download, 33 duplo. Dá para navegar para assistir vídeo tranquilamente. Bem facinho. Não fixei em nada. Só coloquei no chão. Movimento ela para vários locais aqui e ela pega do mesmo jeito. Se colocar no... Aí em cima de um muro onde ela fique fixa, mais livre ainda. Melhor ainda. E pelo consumo aí, pessoal. Veja. Deixa eu botar aqui minha estação. Também para fazer a recarga do celular. Faço o carregamento por indução. Posso carregar meu celular por indução. Não vai faltar energia no meu celular. E... vocês viram aí que o consumo dela gira aí. Fica variando 30, 40. A média aí, vamos colocar 50 watts. nos picos, depois ela baixa chegando até 20. Numa estação dessa aqui, não é? B55, que fornece aí 537 watts hora. Se a gente arredondar, fizer a média aí de 50 watts hora de consumo dessa Starlink, a gente está falando aí de zerar a carga da estação com 10 horas de autonomia durante a noite sem placa solar. Com placa solar, a placa fornece as 150 watts pico, carrega aí durante o dia a estação, mantém durante o dia esse consumo com a placa e no finalzinho da tarde, esvaziando, ainda mantém por umas 10 horas essa estação. A BlueT tem outras estações aí, solares com capacidade maior de banco de baterias e uma estação maior com uns 1000 watts hora de capacidade de banco de baterias, aí dá para virar 24 horas até porque ninguém vai precisar de 24 horas porque depois de 16 horas o sol volta de novo e começa a carregar uma maior como é B70S dá para virar a noite aí chegando com carga aí utilizando a Starlink e você tendo um sistema montado off grid em casa com um banco de bateria maior você não vai ficar sem internet. Então é isso pessoal queria mostrar para vocês aí esse kit que garanta energia livre produção que ninguém consegue ainda tapar o sol para a gente por enquanto a gente começa carregando nossas estações nos bancos de baterias e utilizando a internet via satélite que por enquanto ainda não podem colocar uma ordem para que não chegue para a gente aí proibindo. Eles conseguem proibir alguns órgãos governamentais via fibra via cabo mas via satélite está difícil então nesses momentos aí que podem se aproximar de uma terceira mundial de tantos rumores aí de outras coisas é bem legal a gente está preparado com energia com internet quem puder com uma água aí e produzindo também uma parte do seu próprio alimento com as caixas d'água produzindo uns peixes umas tilápias plantando umas coisinhas frutas para a gente ter uma segurança num momento de crise é bem legal esse é um videozinho um pouco diferente que eu queria trazer para vocês aí mas que a gente vai se preparando a gente quer o melhor mas tem que estar preparado aí para várias outras coisas chegou chegou meu povo momento do salve vamos estar preparados nós não queremos que nada de ruim aconteça mas se acontecer temos que estar preparados para os cenários que a vida nos apresenta e não podemos deixar de ter energia senão fica tudo muito difícil comunicação alimento e saúde então a gente pode já se preparar para ter algumas estruturas e esse foi o intuito do vídeo mostrar aqui pequenos detalhes podem aí trazer um conforto e ferramentas importantes como a informação em momentos difíceis salva aí para o pessoal se você gostou do vídeo taca o like taca o like vamos ver aí quem foi que garantiu salvo e informação está vendo esse pack aqui de LivePo4 pack não 4 células de 206 amperes 12.8 volts 206 amperes o que tem de diferente antes estava pegando naquele envio rio vinha de navio demorava um pouco quando chegava aqui no Brasil era despachado aí para a residência de vocês hoje está tendo estoque no Brasil armazenado aqui no Brasil e envio rápido comprou aqui no pré para a embalagem envia direto para a sua residência já está aí no Rio de Janeiro e melhor praticamente quase do mesmo preço do envio lá da China que vinha de navio chegava aqui despachava diferença mínima 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 promoção aí desse dia dos namorados os grupos de desconto coloquei aí uns 20 cupons de desconto especial para vocês em todo tipo de mercadoria se você clicar no grupo de desconto aí do Telegram você vai conseguir acessar todas as postagens anteriores inclusive todos esses cupons do WhatsApp daqui para frente então dê uma conferida que tem muita coisa boa e pega os cupons de desconto tem cupons aí a mais de 200 reais 300 reais de desconto e fora as promoções que a gente conseguiu aí para vocês então confere lá vamos ver quem foi aí os cabons que garantei seu salve nosso amigo Franco Winkler Alvorada Rio Grande do Sul antes vou avisar tem vários vídeos explicativos de configuração passo a passo no canal 2 aqui do canal principal canal principal Tarcísio Simônio qual o canal 2? o canal secundário que a gente faz pequenos vídeos de configuração energia solar fácil Tarcísio Simônio tem um link um iconezinho na página principal desse canal que você clica e vai para o outro canal então se inscreva no outro canal que lá tem um monte de configuração um monte de montagem que vocês perguntam nesse canal está tudo lá organizadinho não esqueça de ir lá nosso amigo Elton joalheiro de Arapiraca Alagoas grande abraço cheio de cheio de cheio de cabelo nosso amigo Ronaldo Couto de Curitiba no Paraná nosso amigo Afrânio Afrânio o que? Fran... eita minha letra está ruim eu acho que é Francisco Afrânio Francisco de Rio de Janeiro grande abraço pessoal Randinha Eletrônica Juazeiro do Norte no Ceará e Alexandre Louro lá de Maceió grande abraço a todos os amigos não esquece confira aí o link no comentário fixado na descrição do vídeo e nos grupos de desconto tem coisa boa viu? vamos lá tchau 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 tchau